Pam, 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 pam Ô, não vinha, sei que tu é sem vergonha Se tu mamar direito, eu não fumo mais maconha Ô, não vinha, sei que tu é sem vergonha Você mama direito, eu não fumo mais Ela mama, 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 mama Até sair leite, ela chupa, 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 chupa Até sair leite, ela mama, 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 mama Até sair leite, ela chupa, chupa Xera a viola, xera a viola Isso pra mim Eu falo da minha gata de estimação Que é a mão da peça em leite A minha gatinha de estimação Presta atenção na hora Ô gatinha, sei que tu é sem vergonha Se você mamar direito Eu não fumo mais maconha Ô novinha, sei que tu é sem vergonha Se você mamar direito Eu não bababa, bababa, oi Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, mama, eita Até sair leite Ela chupa, chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, chupa, chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Vindo swing, hein, tá? Vindo swing aí, ó Ô novinha, sei que tu é sem vergonha Se você mamar direito Eu não fumo mais maconha Ô novinha, sei que tu é sem vergonha Se você mamar direito Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Eu falo da minha gatinha Que ela fica chateada Ela fica chateada com a fumaça A minha gatinha de estimação Ela fica chateada Então resolvi fazer assim Produção, ó Ô gatinha, sei que tu é sem vergonha Se você mamar direito Eu não fumo mais maconha Ô gatinha, sei que tu é sem vergonha Se você mamar direito Eu mamam, mamam, mamam Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, chupa, chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Ela mama, 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 mama Até sair leite Deixa eu ver se a galera aprendeu Ô gatinha, sei que tu é sem vergonha Se você bombar direito Ô gatinha, sei que tu é sem vergonha Ela mama, 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 mama Até sair leite, ela chupa, 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 chupa Até sair leite, ela mama, 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 mama Até sair leite, ela chupa, chupa Aguardo os próximos capítulos Gostou, Pantaro, vá? Gostou, né? Gosto de Bruninho Quando eu falo, eu falo da minha gatinha de estimação Ela fica chateada com a fumaça, meu branco Ela fica chateada, não quer comer, não quer mamar A gatinha de estimação, não quer mamar, não quer comer Então fez assim, ó Presta atenção, ó Presta atenção, presta atenção Aí, ó Ô gatinha, sei que tu é sem vergonha Se você bombar direito Eu não fumo mais maconha Ô gatinha, sei que tu é sem vergonha Se você bombar direito Eu não bababa Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, chupa, chupa Até sair leite Ela mama, Aguarde os próximos capítulos